Beleza, eu acho que eu tô bem melhor assim Muito bem melhor Só que agora eu queria imaginar Será que vão acreditar em... Tem um ladrão aqui Olha, eu sou muito forte Nossa Vermelho Falso Pensam que eu não morri Não morreu? Agora eu morri Que cheiro é esse? Parece que é um cheiro de força Eu também senti um cheiro feio de força Cheiro de um ladrão Eu e meu amigo Filho da mãe Oh, cara Meu amigo bonito Lindo, maravilhoso Carinhoso, cheiroso Eu acho que eu não sou muito cheiroso não Porque eu sou de rua Não, você não é de rua Você é de um campo lindo Lindo Daí tinha uma casa Que a gente é em miniatura É a casa gigante Pois é Eu queria isso mesmo Só que agora você É só pra imaginar Vamos matar uma pessoa Como assim? Pois é Você pode imaginar Todos estão inconscientes agora Que a gente Conciou todos Olha Eu sou muito forte Você é muito talentoso Apesar de ser estranho Cara, para de me chamar de estranho Não, tá Eu sei Mas agora você parou pra imaginar Que É, você sabe Mas Tá chovendo Como assim? Eu tô saindo Eu voei Não Eu sou muito forte Ai, doeu Tá, vou continuando a conversa Você sabe, né? Mas Há muito tempo Eu vou contar minha história Mas há muito tempo Eu era muito xingado Por esses bichos aí Só que eu virei chefe deles Sou maior que você Será que a gente vai encontrar Outros amigos E formar uma turma? Nós dois juntos O chefe da turma? Eu Não sei Eu tento Sempre ter amigos Mas eu nunca consigo Não Calma Vermelhinha Talvez a gente possa encontrar Outros amigos Alguns do mal Alguns do bem O importante é que É que vamos criar uma família Então Um dia Mas Você Para 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 A gente Consegue Muita coisa Ao longo do tempo Vamos criar um portal Para uma nova dimensão Explorar lá Talvez 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 lá Tenha uma coisa de novo Sabe Só que vamos criar uma história Qual vai ser As cavernas antigas Oi Eu sou o verde Mas eu sou o Vinicius Do blando verde E agora eu queria Parar para imaginar Vocês sabem Que eu estou crescendo Pouco Mas por favor Está muito difícil Crescer no youtube Então por favor Eu gostaria Que você Trazesse alianças Para mim E fazesse mais Isso Rumo A 150 inscritos Mentira Rumo A 200 inscritos Vamos lá Mas espero Que vocês gostem Sobre isso Mas Continua assistindo As cavernas antigas As cavernas antigas Temporada 1 Vai até o episódio 169 Show me down Show me down I'm Only show me Show me All around Right now Oh my